E aí galera, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio aqui da nossa série Vida de Fazendeiro Aqui do Fardos Falei 19, e bom galera, hoje estou aqui na nossa casa, acabei de dormir aqui E já vamos começar os trabalhos hoje já, e bom galera, como vocês sabem, nós temos Esse trator aqui da JBS, JCB no caso, JBS nada, JCB, e galera, nós vamos estar vendendo Ele, por causa que nós não temos utilizando ele, ele não tem utilidade aqui na nossa Fazenda, beleza? Por causa que ele não é um trator muito forte né, eu acho, deixa eu ver quando você vê ele tem, ele não é um trator assim então, tem bastante CV galera Mas agora, nós não temos para que ter ele, entende? Então a gente vai estar indo lá na loja Vender ele galera, e vamos estar comprando um trator para nós estar passando veneno Por causa que a nossa plantação já cresceu, já tem erva daninha já, e temos que passar O, a segunda fase do fertilizante, beleza? Eu vou até diminuir aqui galera, o crescimento das plantas Para não amadurecer, porque nós temos que estar passando os veneno, beleza? Vamos lá então, está indo vender esse trator aqui, o JCB Como vocês podem ver galera, eu arrumei os espelhos, agora ficou show hein Agora ficou tuepe, vamos entrar aqui já Eita, enroscou tudo o trator aqui Tá, a única que vende é lá embaixo que vem, e eu subi a rampa aqui Ele tem 234, 235 CV, esse trator aqui galera Mas ele não tem serventia né, eu quero até ver galera Ó, dá para passar veneno com ele galera Pô galera, eu acho que eu não vou vender esse trator aqui não Galera, eu vou flipar ele assim ó E eu acho que vamos estar passando veneno com ele mesmo né Vamos ver se vai ficar top galera E eu acho que ficou bem estranhão ele com esses pneuzinhos fininhos né Vamos estar indo lá pegar o passador do veneno ó O problema é que tem que pegar o passador do veneno e voltar aqui na loja né Vamos atalhar tudo aqui Vamos lá pegar ele Vocês podem ver eu deixei o case aí engatado na plantadeira já O que que achou galera, olha só Você é louco galera, ficou legal até o trator hein Mas eu ainda preferia estar comprando outro trator galera Galera, eu vou estar vendendo, eu não gostei do trator aqui para passar veneno Não, não, não Você é louco mano, não gostei Vamos vender aqui ele Pronto, trator vendido Vamos comprar um outro trator Não gostei dele E já escolhi um trator aqui ó É o Fendt 500 ó Varit Favorit É o que vai ser A gente vai colocando um pneu fino nele aqui ó Vamos estar deixando ele assim mesmo, padrãozão Não vamos estar aumentando o motor nada 77 mil galera A gente vai ter que estar comprando um peso para ele Senão ele não vai aguentar né Um peso aqui eu acho que é De 700, tá bom já Mas que barba ligado Vamos colocar, comprar, pegar ele Aí galera, olha o tratorzinho que é top para passar veneno Provavelmente vamos tentar colocar um peso nele né Ó Ó Ficou top hein galera Conjuntinho Vamos comprar um peso aqui ó Esse Deixa eu ver Esse peso aqui mesmo Será que é muito grande Esse aqui é maior Esse aqui eu acho Vamos comprar preto Meu Deus galera Eu sei que cor eu vou comprar Meu Deus Não sei clarinho Aqui é muito claro Aqui ó Esse é peso aí tá bom Aí ó Já deu uma equilibrada maior no trator Já vamos comprar aqui o aerobicida Aí compremos já ele aqui Estamos enchendo aqui já Acho que esse Esse 90% aqui de herbicida Nós passa tudo Nas lavouras lá galera Olha galera Eu achei melhor esse trator aqui Porque tipo ó Passar veneno com aquele trator lá Meio estranho né Eu preferi tá comprando esse Vamos lá já Vamos começar passando aqui Na lavoura de cima mesmo Então tá abrindo as barras aqui Vamos erguer um pouco aqui Deixa eu ver Mais um pouquinho Aí tá bom E bora passar aqui Matar As danadinhas As ervas da linha né galera Passando veneno aqui Nas Danadinhas Uma print aí A topzera Vamos cuidar pra não deixar falha Que a erva da linha Cai a produtividade Que tá louco né galera Não sei como é que pode Como é que cai de rendimento Como é que cai de rendimento É uma praga mesmo né Não adianta Veneno tem que passar na cama de fora Eu não consigo passar na cama Em primeira pessoa Veneno Mas nem a palca Uma loja Vamos quebrar Pelo amor de Deus Que barbeira Temos que passar depois Mais uma fase de tratamento Mais uma fase de tratamento né Passar aí Um veneno aí Pra tá aumentando a produtividade E como sobrou Sobrou 154 mil galera A gente pode tá guardando Esse dinheiro aí Pra tá comprando talvez Uma coletadeira nova Né Olha ó Ficou um pezinho Aqui ó Era pra dar Danadinha Pra trás Já peguei Uma danadinha Vamos ver Queimar um pouco Isso aqui Aí As danadinha Tá louco Galera Não era pra tá Nesse estágio Aqui já ó Que na próxima estágio Já tá Pronto pra colher Não era O problema Que eu tive que dormir Lá na outra fazenda Por causa que Tava noite né E não ia conseguir Tá passando Era piscina Essas horas né Aquelas horas da madrugada Então Deu dormir E cresceu Assim Tudo Já E no próximo Episódio Provavelmente É colheita né Porque Já tá na hora Quase A próxima fase De crescimento Tá pronto pra colheita Já Ainda bem Deixa o rastro Na lavoura Os pneus finos Se deixasse Tá tudo amassado Já E galera Tem uma terra Aqui ó Esse terreno Aqui ó Eu vou tá vendendo Ele galera Beleza Vendi ele No creme Mais 84 mil E a gente Ficou assim ó Com essas Lavouras aqui Por enquanto Pra nós Já tá bom Essas lavouras Por enquanto Galera Beleza Então a gente Tem 238 mil Agora Temos bastante Dinheiro Dá pra tá aí Comprando outra Coisa Na nossa fazenda Uma colheitadeira Talvez Não sei Ou algum Trator melhor Algo do tipo Galera Tem que fechar As barras Que aqui Não passa né Então Agora tem que abrir Tudo De novo As barritas Eita árvore Galera Se vocês querem A gente pode Tá derrubando Essas árvores Mais pra frente Um dia A gente tá derrubando Elas E galera Se tu quer Tá jogando Comigo É só Baixar o mapa O mapa Tem na Na pasta Do jogo Pra vocês Estarem baixando Lá no que Abaixa Fazenda Lapacha Lapacha Acho que é Abaixa Lá E vem Aí jogar Beleza A gente pode Estar lidando Com os animais Daqui a uns Tempo Galera Já Ó o barulhão Que eu faço Galera O bico Está entupido Ali Os biquinhos Azul Estão entupidos Galera O azul Gordeirosinha Estão entupidos Só sai água Amarelo Mas Que barbaridade Vamos ter que limpar O açúcar Mas aqui ó Ficou uma faia Aqui ó Embaixo Aí Mais uma Mais uma aqui Aí Tá bom Eu quero até ver Aqui no mapa Se eu matei bem As ervas da linha É Ficou um pedacinho Lá nas outras lavouras Mas Fiquei nada Aqui vamos Com a barra aberta Também Aqui ó Duas passadinhas Passa tudo Ó Não É Eu acho que sim Galera Eles trocaram o sistema Né Que tipo Ficou mais realista Agora Antes era Bem estranho E galera Que vocês viram Né Estamos quase chegando Aí A mil inscritos Já no canal Estou bem feliz Aí Quando nós chegar A mil inscritos Nossa galera Que felicidade Eita E de facilidade Mas aí Que felicidade Estou me engasgando Tudo Hoje É que pode Ainda vai sobrar A erubicida Drento aqui Da Tessuta Eu digo Tessuta É mais fácil Que é o pulverizador No caso Vamos aqui Passando veneninho Com o nosso trator Tinho novo E ele vai ter Má utilidade Na fazenda Né galera Porque a gente Pode estar colocando Concha nele Também Quando a gente Lidar com os animais Né Então Fica bem Mais prático Esse trator Tipo O outro Também tinha A concha Mas esse Tem mais sermentia Porque já passamos Veneno com ele O outro Também dava Mas era muito feio Pra passar veneno Por lá Parecia uma Lagartixa De tão grande Daí não tem graça Né Esse é mó louco Mas então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham Apoiado A venda Daquele trator Lá Né Porque Eu não gostei Realmente Achei esse aqui Mais bonito Pra estar passando Veneno Espero que tenham Gostado do vídeo Se gostou Já sabe Né Senta o dedão No like Se inscreve no canal Pra Estar fortalecendo Cada vez mais a série Ativa o sininho Pra estar recebendo As notificações Dos vídeos E é isso Um forte abraço A todos Família Ria Gamer Tamo junto